Música 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 Bronteiro dá uma olhada lá no final Pessoal dá uma olhada para assinar o dispositivo Tudo ok, liberado a carreta para ele Bandeira verde, pista liberada agora para o Vinícius Vem Cidade de Castro Máquina Forte que traz o nome de Seminelo Na pista E a galera que havia espetáculo Mete pressão Levanta o giro desta máquina aí Cadê o grito da galera aí? Tira essa carreta, Renê Vem conhecimento que a gente tem com o companheiro do Drac & Drac Eu gosto muito de acompanhar o trabalho do Luiz Ele dá uma olhadinha, tudo certo, muito seguro Segurança total, está ali toda a equipe do lado Dá uma olhada na bandeira Vê que está vermelha, está parado ainda Bandeira, dá uma olhada lá no final Bandeira verde para ele, vem Luizão Vamos acelerar a nossa máquina Que vem aqui, eu dou por aqui E fechou o nome de avassador E tudo demais é fumo Toga da sensacional do brismo Olha aí gente, 800 ml de diesel por segundo Esta máquina vai consumindo Está ali posicionado agora o Ricardo Ricardo Palma Cidade de Vazia, apoio e patrocínio Fazendo Sol, bandeira verde para ele Dá meus aplausos da galera Incandescente, foi chique Do dia barro até a canela e a noite e fogo no escapamento É bem por aí O registro de todo evento aqui É isso aí Budiganga E lembrando também Que nós já temos três pull-pull nessa categoria Mas é apenas a primeira puxada Então na primeira puxada Os tratores, os pilotos fazem O reconhecimento de pista A equipe tântica avalia o desempenho dos tratores Para depois poder dificultar Na segunda puxada E a pista está liberada Para o trator do volante E a nossa Eu quero uma salva de palma Você viu que estava sobrando potência ali E mais uma vez chegando por aí Está chegando coisa nova por aí ou não, Reni? É isso aí Budiganga O piloto é experiente Mas a máquina é estreante E em caráter provisório Carrega o nome de O Protótipo O piloto é o Ricardo Alberto Bauman Lá de Chivaji Que é um trator da marca K E a pista está liberada Para o protótipo Do piloto Ricardo Bauman Já deu o grito da galera Budiganga Teve umas conversas aí de boxes Que ele estava com alguma dificuldade na embreagem Desse trator Imagina a hora que ia acertar então E lembrando o público Enquanto eles dão uma paradinha rápida Para acertar a carreta ali E eu vou cruzar para lá Vou jogar vários brindes para vocês O pessoal quer ficar no balanço da música aqui Mais animada, agitada A gente está marcando aqui Vai levar um brinde para a galera E a pista está liberada para o trator Predador O final é fogo O final é fogo Olha, a potência é grande É, falou em potência Já vi que está puxando para a pote Roberto Pista liberada para o trator Sim, bitê, alô Sim, bitê, alô Sim, bitê, alô Sim, bitê, alô Olha aí Cadê os aplausos para o cemiteiro Agora a carreta com mais pressão Com mais peso E de um house Consultoria agronômica E também PNW Agrícola E a pista está liberada para o avassalador E a pista está liberada para o avassalador O pessoal aí do Areia Brics Junto com a gente A empresa Mac Pontes Nara E a pista está liberada para o trator teimoso Tivagiano Cadê os aplausos para o teimoso Tivagiano Tocada bonita também Tudo certinho A bandeira se encontra vermelha A pista interditada por enquanto Trenó está na luz verde Agora dá uma afastada Presta atenção Olhou lá no final Recebe bandeira verde para o chupo quente Mete pressão Levanta o giro agora E vem fazer bonito Falta um pouquinho Ali eu quero uns aplausos e um grito bem forte O Trenó sem conta Na luz verde agora liberado Mas a bandeira está na vermelha Na pista A bandeira verde agora Liberado para você Paulo Sossela Filho O nome do piloto E peninho quer uma salva de palma Trenó libera nos verdes Bandeira verde liberada O que está agora é para você Ricardo Zubal Matipari Aneus aplausos Aplausos Se ele empatar Alguma metralhinha aí Tem desempate também Olha isso 85 metros e 17 centímetros Estante perto do Rio Pelo trator Pelo trator Pelo trator 5 centímetros E a trator 5 centímetros 5 centímetros Pelo trator